Vem pra ponto KBH segundo o piso do Portal Autoshopping, aqui você vai encontrar o que você procura. Hoje tem três oportunidades pra você e dentre essas oportunidades ainda tem uma raridade. Fica aí que você vai ver, tá? Vamos começar, Gui? Vamos lá, Argo 2021.0 Drive completíssimo, saindo por apenas 61,900 anos. Carro econômico, tá gente? Vem buscar e aproveitar. Vamos falar de raridade, o que eu falei é essa Paraty 2009 1.6, carro tá novo, novo. Novo demais, Aninha. Paraty Surf 1.6, completíssima, saindo por 33,900, Ana. Se você é uma pessoa exigente e gosta de se destacar por aí, essa Paraty é pra você, tá? Pra fechar, tem Renault Duncer que é uma das SUVs com o melhor custo-benefício do mercado. Maravilhosa, maravilhosa, Ana. Renault Duncer 2018, saindo por apenas 63,900. Não, e vale a pena ter uma SUV como essa, né, Gui? Demais, demais. Conforto, um carro que anda bem, seguro, é tudo de bom. E ainda com preço justo como esse, vem cá, vamos encerrar aqui, ó. Vem pra .car.bh, aqui é o ponto certo do seu veículo. Vem.